Espero não ser que Espero Está bem, não te preocupes Estou andando aqui em glória No momento de guerra Aunque está preparado Eu não te ferro Ou pagas o anúncio Todo o lado Todo o lado Todo o lado Está muy cerca Tengo a donde escapar siempre Como deixar de huellar No importa No importa No importa Só aguas Opa Quantas coisas Não importa É tudo Não tenho nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui vem uma história De terror Coca-Cola Não tem nada 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 Continua 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buen trabajo, buen trabajo No tengo dormir eso esto Maicon lo sé No puedo creer otra manera No puedo No puedo creer otra manera No puedo creer otra manera No puedo creer otra manera No puedo creer otra manera